Minha calma no olhar como ninguém Me faz sentir tão bem Me faz sentir seu bem Quando me toca me ganha Quando me solta me prende Chega de fazer manhar E assume logo que a gente Tem tudo a ver Só faltava eu e você Não queria me apaixonar Tava seco e fechado pra amar Mas você mudou tudo E agora o meu mundo é só você Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais pra parar, parar Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais pra parar, parar Sim, o problema é que ela é linda Muito gato, hein? Essa miúda é muito fogo Quando mexe eu fico louco E ela sabe o que fazer Manda vir só mais um copo Que eu já topo Que esta noite tudo pode acontecer E ela diz que não mento Que está apaixonada Nem sou do jeito Mas eu sou do jeito dela Ela diz que é inocente Um cara de safada O problema é que ela é linda Essa miúda mexe com meu coração O problema é que ela é linda Até já tenta dizer que ela é linda Mas o problema é que ela é linda Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeiro Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Já chegou chegando, cheia de malícia Hoje não me escapa, ela tá delícia E veio pra causar Escalada pra jogar Sabe do jeito que eu gosto, ela tem esse vício de me provocar Hoje a noite termina em cima da cama, então no sofá Todo mundo quer, mas é minha essa mulher Ela tá cheia de maldade, hoje ela tá daquele jeito Do jeito que eu gosto dela, ela tá cheia de maldade Hoje ela tá daquele jeito, e toda, toda ela Minha saudade tem um nome Tenho até telefone Endereço e lar Minha saudade às vezes liga Dizendo que eu devia Parar de me importar Costumava lhe chamar de amor Quando a sua dor Era maior do que qualquer coisa Costumava lhe fazer feliz Como sempre quis Mas agora o que me resta Eu tô solteiro, voltei sacanagem Hoje eu tô pra maldade Tipo as mulher que me queria pós Fica à vontade O pai tá livre Descendo suave Descendo suave Mas tô cheia de história Mas tô cheia de porém Eu sou covarde Tô com vontade Mas eu não vou esperar uma eternidade Se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar A sermão me encara Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Sadeiro teu sorriso Descubro o paraíso É só ver a sua boca Que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro E você é o som de janela e monê Vem, deixa acontecer E me abraça Que o tempo não passa Quando cê tá perto Dá mal e vem comigo Que eu vejo como eu trouxe certo Eu digo que te amo Cê pede algo impossível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Faço dos teus braços um lugar mais seguro Procurei paz em outro abraço Se eu não achei eu juro Saio do compasso Passa por os que vier Abra a janela pra que você possa ver Garibaldi r Light E mora a janela pra que você possa ver